Musical Improvável, também todo mundo joga... Deixa eu pegar algumas frases aqui, escolhi uma boa... Não toque no meu bolinho! Não toque no meu bolinho vai inspirar a cena que eles vão improvisar, e que no meio da cena eles vão ter que cantar e dançar, porque é um musical improvável valendo! Eu já estou terminando! Os sabores estão trocados! É a surpresa! Surpresa é um lance! Bolo, surpresa! Querido, eu não preciso de surpresa, estou aqui gerenciando um negócio! Preciso que as pessoas olhem para o bolo, tenham vontade e comprem! Se não, não... Não! 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 Eu sou o dono daqui! Quem manda sou eu! E quem não me desce! É você ou eu! Acho que deixei bem claro, mais claro que cristal! Eu quero que você entenda que no final, quem manda, quem manda, quem manda, quem manda sou eu! Quero que eu aprende! Mais! Tudo bom? Tudo bem? Gilberto... Pode falar de Gil...? Ah, tá, tá, tá... Gilberto, eu nunca sou boa nisso, de chavicar alguém! Gil, me dá um pedaço de bolo de abacaxi? Surpresa? Não, de abacaxi mesmo! Abacaxi surpresa! Ah, como é que é abacaxi surpresa? Será que ele tá falando só abacaxi surpresa ou tá me chavecando? Tô nervosa, não sei, tô suando um pouco! Olha quem tá aqui, minha querida! Ai, amor, de abacaxi... Ah, nossa, que maravilhoso você tá hoje! O que você comeu hoje, hein, querida? Ei, 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 olha, olha! Para! É meu namorado, eu... Gilberto, pega lá um negócio pra gente comer! E aí, amor? Tem um bolo maravilhoso! O Gilberto fez uma besteira de trocar os sabores, mas eu tenho um bolo de pistachio... Eu achei o bolo maravilhoso! Ok... Sabe, amor? Só um minutinho... Você me desobedeceu e serviu o bolo, não pra um cliente qualquer, mas pra mim e a mulher! Eu pensei, chefe, eu pensei, pensei... Mas... E se... E se... E se... Ela merece uma surpresa! Porque a sua mulher merece uma surpresa! Sabe qual será a surpresa? Oh, uma carta de demissão! E já tá com seu nome! Eu tava guardando isso faz um tempo! Eu não sei se você não entendeu aquela música que eu cantei pra você... Que quem manda? Quem manda? Quem manda? Quem manda? Quem manda? Quem manda? Sou eu! Querido, sua carta de demissão... Vai lá, passar bem, viu? Vem, amor, vamos jogar tênis! Claro! Não! É, é, é! Você tá com problema? É, meu irmão! Parece que você tem uma carta de demissão! Como é que você vai explicar que vai ficar uma cara aí sem trabalhar? Aham! Fui demitido! Fui demitido! Fui demitido! Fui demitido! Aham! Tô fudido! Fui demitido! Ele tá demitido! Ele tá demitido! Fui demitido! Tá Demitido! Tô! Tô fudido! Fudide! Vodide! Fudno! Fudni! Fudno! A música já acabou! Fudno! E agora, hein? Faz três meses que o gráfico só desce de venda. Não, gráfico não é nada, meu closet tá esvaziando. A viagem pra Paris... Cadê? Eu vou te explicar, se a gente não vende, a gente não compra. Não, quando eu me casei com você, não foi isso que você prometeu. Calma, vai dar tudo certo, a gente vai... Abre a boca. Abre a boca. Cê comeu o bolo do Gilberto! Na verdade... Na verdade o quê? Comi! Ah, chegou o amor! Gilberto, ele descobriu... Ele tava aqui agora mesmo! Oh, meu Deus! Ele tava me seguindo mesmo! Então acho que ele viu! Será que a pouco ele vai tá aqui? Ele tá ali, tá ali! Pra que na confeitaria? Ele sabe de tudo, Gilberto! Tio, eu queria mais alguma coisa ou...? Eu quero falar com o seu confeiteiro. Quero falar? Tá bom. Eu acho que vou ficar inútil até o final da cena, então eu queria só mandar um obrigado por ter me colocado na cena. Obrigado. Eu fiquei feliz de saber que eu vou ser garçom. Seu nome, querido? Tá, não importa! Eu tive uma ideia, amor! Coloque veneno no bolo! Ah! Sim! Ah! É! Eu ouvi uma informação, agora eu sou importante nessa história! Finalmente! Antes eu não servia pra nada, estava à toa na vida, mas agora eu sei como salvar dele... Olha só a minha rima! A vida! Eu era um mero garçom que só trazia as coisas, mas agora eu sei... Olha a minha rima! Muita coisa! Quanto que você vai me pagar para eu nada falar? Porque agora eu sei toda a verdade... Dupe, 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 dupe... É então você não fala o dinheiro... Uh! Fala o dinheiro... Porque senão nessa cena eu vou acabar! Dupe, 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 dupe... Eu vou acabar... Chuap! Você pode ficar com... Calma, calma! Ele tá calmo, ele só tá indo embora! 10%, 20%, 30% e um dolinho! Não, ele tá certo! A gente não deve matar o seu marido! A gente deve falar a verdade! Eu vim falar a verdade antes de que esse cara tenha alguma importância aqui! Ah, deixa eu ver então! Não, eu sei! Não, não, eu sei! Ele falou lá na outra série! Ele ia no bolo, mas eu não vou te matar! Já falei tudo o que você sabia! Não, eu não vou te matar o seu marido! Viu o que você fez? O quê? A série eu tô muito mais divertida com o cara... Com o figurante? Quer dizer então que vocês iam me matar? Porque eu amo o Gil! Isso eu já tinha percebido... Sim, mas além do Gilberto Gil, eu amo esse Gil! Sim, isso também eu já tinha percebido! E amei outros também! Tá, tá, não sei entrar em detalhes! Há um limite no chifre! Mas o do senhor é muito alto! Eu entendo o Gil, pois ele é bem artista com os bolos... Mesmo quando ele ia experimentar, ele falava, não toque no meu bolo, ainda não está pronto! Mas... Comigo ele sempre falou, toque no meu bolo! Hmmmm! Que tal você não só voltar para o trabalho, sim, ser sócio? Deixa eu entender! Às vezes é importante... Se sentir uma pessoa útil, às vezes é importante... Juntos construímos um futuro, às vezes é importante... Trabalhar em equipe... Vocês dois juntos podem construir futuro melhor, todo mundo comigo, futuro melhor! Um futuro melhor! Um futuro melhor! Um futuro melhor! Sem guerra! Todos por um futuro melhor! Todos sem a hora, todos são úteis! Um futuro melhor! Todos são úteis! Todos trabalhamos juntos, um futuro melhor! Porque todos são úteis, todos são úteis! E eu juro que eu me senti um tolo e pensar que essa cena começou por causa... De um bolo! Você tá trabalhando? Fui eu gostosão! Fui eu que contei! Fui! Fui!